Música 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 O que você está me fazendo, você está me fazendo, você está me fazendo, eu quero falar de você, eu estou me fazendo. Não dê-me a me engança, não dê-me a nada, que você está me fazendo, O que é o que é o que é o que é o que é? A oni tanto que a las maja, a oni se o prajem se daja Tati maja, cienca moja, cienca moja, cienca moja, cienca moja E aí